Finalmente a Nick e a Zilã se encontraram, mas não foi um conto muito bom. Oi, shows, como vocês estão? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Carol, e toda quinta-feira é dia de falas de Kung Fu aqui no canal, a série da CW que foi inclusive renovada pra segunda temporada, então se você não sabe nada da primeira, cola aqui na minha playlist, que tá aqui no card, pra você acompanhar todos os episódios anteriores, e é claro, vamos falar do episódio que saiu ontem, né? Que olha, foi um episódio maravilhoso. Geralmente quando a temporada tá quase da metade pro final, sempre tem aqueles episódios que a gente chama de barriguinha, que tipo, tá chegando no final, mas tá dando aquela enroladinha. Não tem tanto desenvolvimento e é um pouquinho paradinho. Mas nesse episódio, incrivelmente, não foi tão barriga assim. Eu gostei bastante de como ele se desenrolou, de uma forma bem leve no começo, mas depois foi ficando mais pesado. Até porque a irmã da Nicki, ela acabou abrindo mão, né, do silêncio dela, pra deixar as coisas ainda mais escondidas em relação ao ex-chefe dela, por conta do irmão dela. Então pra ajudar, ela acabou cedendo, e eu achei super errado, porque ao mesmo tempo ela quer mostrar que ela tem princípios, mas ela fica nessa briga dentro dela mesma, e acaba cedendo por uma coisa que meio... não faz muito sentido. Eu acho que seria muito mais justo se ela falasse logo pra todo mundo na mídia o que o ex-chefe dela fez com ela, porque é muito errado, e ele vai continuar fazendo, assim como deve estar fazendo com alguém, no momento em que ela tá falando ali que ela não quer isso. Mas eu também achei, por outro lado, achei muito bonito o fato dela vender o silêncio dela, né, por conta do irmão. Mas achei também interessante, porque a Nicki ficou o tempo todo no episódio, desde o episódio passado, na verdade, ela vem se esforçando demais pra pegar a porra da adaga, mas no final das contas ela acabou perdendo a adaga pra Zilane, e eu achei isso muito sacanagem, meu Deus, ela até lutou com os caras mercenários que faziam parte do plano da Zilane, né, de ir lá roubar também, mas no fim das contas ela só passou a mão no bolso da Nicki, e a meia só família dela já foi suficiente pra ela pegar a adaga. Ou seja, de novo, a Nicki volta, está com a zero, e de novo ela vai ficar frustrada, e pelo que eu vi do preview do próximo episódio, vai ser mais episódio de barriguinha pra enrolar a gente mesmo, porque já tá na metade da temporada, então daqui a pouco ela acaba, e é por isso que a gente vai ter mais um episódio bobo, digamos assim, no meio da temporada. Mas eu gostei do fato das duas brigarem, das coisas que a Zilane falou pra ela, tanto que ela falou, né, no meio da briga, que na verdade ela tava defendendo uma chifu, que na verdade nunca foi uma chifu. Então eu fiquei, que? Como assim? E tipo, ela não tava protegendo, né, a espada, ela roubou a espada. E eu quero muito saber se você assiste a série, o que será que tá escrito na mão da Nicki? Porque desde que ela pegou na espada no primeiro episódio, a mão dela ficou queimada, cicatrizou, e ficou um monte de dizeres em mandarim, não sei que língua que é aquela ali que tá na mão dela, mas cicatrizou com umas palavrinhas e quando a Zilane viu a mão dela, tipo, quando ela foi se defender assim, ela viu e deixou ela viver e falou pra ela que é melhor ela aproveitar a oportunidade que a Zilane deu pra ela, pra ela viver. Então, tipo, eu tomei nesse dilema do que será que tem na mão dela e o que será que vai acontecer até o final dessa temporada, que eu tô muito no hype dessa série. Comenta aqui embaixo o que você acha que tem na mão dela, o que você acha que pode acontecer nos próximos episódios de Kung Fu. E eu quero muito que vocês me sigam lá nas redes sociais pra engajar muito mais, a gente tá sempre fazendo posts, stories, então é melhor você acompanhar, então não esquece de fazer isso por mim e é claro, até o próximo vídeo. Tchuchus! 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 Obrigado.